Oba, que delícia! Meio dia 15, estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto, agora que você já tá bem informado, já assistiu ao nosso jornal com Marcelo Casagrande. Você continua com a gente aqui no SBT Interior, com o SBT e você, e o programa de hoje tá demais. Confere aí! As famosas férias. Você sabe todos os seus direitos? Por que é bom tirar férias e dar um tempo pra nossa cabeça? Uma necessaire bem organizada dentro da bolsa pode facilitar muito a sua vida. As pochetes voltaram com tudo, são moda. Você usaria? Tudo isso agora, no SBT e você. Então, seja muito bem-vindo, viu? Você tem alguma dúvida quanto às suas férias? É, pois é, né? Na hora que as férias vão se aproximando, a gente começa a ter várias dúvidas com o salário, será que o dinheiro vai cair, cai antes, cai depois, eu guardo o dinheiro antes, não guardo. Quando que eu vou ter direito a férias? Você que agora acabou de entrar numa empresa, foi registrado, quando vai vencer essas suas férias, os seus direitos, direitinho? Você sabe tintim por tintim? As férias, às vezes, causam muitas dúvidas. Por isso, a gente vai conversar com a doutora Marisa Marchiori, advogada, e ela vai resolver tudo isso pra gente, né, doutora? Tudo bem? Com certeza. Uma boa tarde. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Pra começar, doutora, quem tem direito a tirar férias dentro de uma empresa? Então, nós temos aí o período aquisitivo, que é o período de 12 meses trabalhados, e aí, na sequência, é o período concessivo de 12 meses, no qual o funcionário, nesses 12 meses, é que deve usufruir das férias, que é o período concessivo. Certo. Então, primeiro, nós temos o período aquisitivo de 12 meses trabalhados, pra ingressarmos aí no período concessivo das férias. Entendi. Então, quer dizer que uma pessoa precisa ficar um ano ali na empresa, trabalhando, pra conseguir tirar essas férias. Não necessariamente. Não registrar. Pode haver, isso, pode haver as férias proporcionais, depende da situação da ruptura do término do contrato de trabalho durante esses primeiros 12 meses. No período aquisitivo desses 12 meses, o que ocorre? Ele terá o direito aos 30 dias no período concessivo. Se usufruídas antes desse período de um ano, aí elas são proporcionais conforme o tempo que ele trabalhou. Entendi. Então, no caso, dependendo de algum caso, a pessoa até pode tirar as férias antes de um ano? Sim, ela até pode. Aí, inicia um novo período aquisitivo. Quer dizer, não é vantajoso para a empresa iniciar essas férias antes desse período de 12 meses trabalhados, ou seja, usufruindo desses outros 12, do período concessivo. Entendi. Uma pessoa, doutora, que tá numa empresa, mas ela não é registrada CLT na carteira. Ela tem um contrato, ela é uma pessoa jurídica, ela emite nota, ela também tem direito a tirar férias? Ou só quem está na carteira? Perfeito. Se ela é uma pessoa jurídica, no caso, ele é um prestador de serviço. Isso. Aí já é uma conotação sem vínculo de emprego. Então, em regra, não. Não, então ela não tiraria essas férias. Isso. Tá, entendi. Então, tem que... Isso é negociável, doutora? A hora que você tá entrando numa empresa, pode-se negociar as férias antes de ser registrado, no caso, antes de se firmar o acordo? Então, Mira, não... A concessão das férias é uma faculdade da empresa. É a empresa que define o melhor período que o empregado pode tirar as férias. É lógico que tudo é uma questão de conversar. Porém, é da empresa o direito de estabelecer qual o período que vai haver essa concessão de férias. Entendi. Agora você entrou num outro problema. Então, quer dizer que o... É acordos, como você falou, mas o funcionário não... Conversar, mas não é um direito do empregado. Ah, então ele não pode, por exemplo, falar, não, eu quero tirar as férias em junho junto com as crianças, em dezembro, porque é Natal e Ano Novo, ele pode pedir, solicitar esse... Para a empresa, mas a empresa não é obrigada a aceitar. Isso, perfeitamente. Aí entra o bom senso, a questão de conversar, de falar, olha, lógico, eu tenho o período de férias das minhas crianças. Tudo é uma questão de se conversar para que haja harmonia, lembrando que é direito da empresa estabelecer esse período, que melhor lhe convém. E as férias vencidas, doutora? Como funciona isso? Fiquei um ano na empresa, minhas... Tem que tirar férias até o mês que vem. Aí eu posso ficar mais um ano para tirar essas férias e acumular duas férias? Ou eu sou obrigada a tirar? É, as férias, quando elas não são concedidas dentro desses outros 12 meses seguintes, aos 12 primeiros trabalhados, que a gente chama de período concessivo, se ela não for usufruída nesse período, ela deve ser paga em dobro. Opa! E, inclusive, isso também pode gerar o fato de não haver até mesmo esse pagamento em dobro, se o empregador não respeitar esse pagamento em dobro, inclusive pode ser passivo aí de uma fiscalização. Isso não é acordado? Não, isso não é acordado. É, não é acordado essa segunda, não. Não, veja bem, esse pagamento... Você me paga em dobro e eu não tiro as férias? Não, não, é justamente isso que você falou no início. Se não usufruídas está para vencer, se passar esse período concessivo, elas têm que obrigatoriamente ser pagas em dobro. Entendi, entendi. Olha só, agora sobre o salário, a gente vai conversar daqui a pouquinho no nosso próximo bate-papo, para entender direitinho quando que é pago o salário, por que que ele é pago antes das férias, o que que tem de desconto, essa coisa toda aí, a gente já volta a conversar, combinado? Você tem necessaire na sua bolsa, doutora? Não, não tenho uma necessaire agora na minha bolsa. Olha só. Mas estou vendo que tem algumas bem bonitas aqui. Você consegue organizar a sua bolsa sem necessaire? Você põe nos ladinhos, sem bolsinho? Eu ponho, eu ponho meio dos ladinhos. Que coisa, já tentei ter umas 20 necessaires, mas olha, não consegui ainda chegar naquela, sabe? Aquela que você fala, ai, agora eu estou organizada. Cada dia eu vou trocando, mas não consegui. Mas eu vou mostrar umas bonitas agora. Dá licença que eu já volto, viu? Porque minha convidada está aqui, a Giovanna Cinioli. Ela é artesã. E, gente, vou te mostrar a necessaire agora. Tudo bom, gente? Tudo bem, Mira? Bem-vinda, viu? Muito obrigada, agradeço o convite. A doutora não tem necessaire na bolsa. Eu tenho uma necessaire, mas assim, mesma coisa que nada. Porque é uma bolsa dentro da outra bolsa. Porque eu jogo tudo dentro da necessaire, eu jogo a necessaire dentro da bolsa. Não adianta nada. A necessaire organiza a vida mesmo ou isso é mito? Organiza. Se a gente souber usar. Se souber usar. É isso que eu estou falando. Não adianta você ter uma necessaire e jogar tudo dentro que não vai organizar. Muito eu. Então... Eu tenho que ter 20 necessaires na bolsa. Uma só para o batom, outra... Não, a gente pode setorizar. Uma para o batom, para a maquiagem, a outra para os remédios. Boa. E por aí vai. Então, uma bolsa bem organizada... A bolsa dos remédios vai ter que ser desse tamanho aqui, ó. Então, tipo essa. Essa daqui, nossa, de remedinho. Então, é um tamanho que dá para levar para a viagem. Se você for sair um final de semana, por exemplo, é um tamanho legal para você levar na bolsa. Então, dá para colocar comprimidos, dá para colocar vidro, dá para colocar... Legal. A necessidade básica, digamos. Certo. Um kitzinho de primeiros socorros. Não, não pega espaço em nada disso. Exatamente. Esse daqui é um porta-alicatinho de unha. Ah, isso que eu achei legal, gente. Que também é uma ideia bacana para quem costuma ir na manicure e levar o próprio alicatinho. Ele tem o formato aqui do alicatinho. Aqui você encaixa o alicatinho, aqui o palito, a lixa. Gente, a necessaire evoluiu. É isso que eu te falo. A necessaire evoluiu. É isso aí. E outra sugestão também, para a bolsa, é o porta-óculos. Que graça. Porque geralmente o óculos vem naquela caixinha grande, né? E faz muito volume na bolsa. Tudo isso aqui na bolsa fica tudo maciozinho, né? Isso. Não vai estragar o óculos, porque ele é fofinho, né? E vai otimizar o espaço dentro da bolsa. Essa daqui, o que que é essa? Essa daqui é um porta-joias. Ah, é isso aí. Você abre ela, ó. A gente dá um lacinho. Aí você abre a trouxinha. E tem todos os compartimentos aqui, para colocar anéis, brincos, dá para colocar pulseira. Ai, não é organizado então, só quem não quer. Fica tudo organizadinho para fechar. A gente vai puxar. Puxando os dois lados. Isso. E fica essa trouxinha, não estraga, não amassa. Ai, gente, que bonitinho, né? E fica uma bolsinha organizada. Então, aqui você já levou o seu remedinho, o seu joinha. Vamos arrumar a mala para a viagem, vamos? Remedinhas, joinhas, o alicatinho, né? Que sempre tem aquela pelinha que fica soltando. O seu óculos. Essa daqui. Essa é a mais convencionalzinha, olhando assim de fora. É uma box. Ela vai caber pequenos frascos. Então, por exemplo, você tem um frasco pequeno de hidratante. Você vai colocar nessa pequena necessaire, porque ela vai ocupar um espaço pequeno na sua bolsa. E você vai conseguir levar para onde você tiver necessidade. Pequenas coisinhas que você não vai querer colocar na outra. E não vai deixar solto também na bolsa. E essa grandona, que para mim seria de remédio. Então, essa grandona eu falo que é uma multiuso. Que para levar em uma viagem é a coringa. É. Bonita, né? Porque ela é grande. É. E ela cabe tudo, você pode colocar os frascos. O frascos de pé. Cume, ó. Isso dá para a gente mostrar, ó. Os frascos, eles ficam de pé dentro da frasqueira, da bolsa. Gostei. Então, por exemplo, se é um frasco que corre o risco de tombar, a gente coloca tudo juntinho e já fica mais organizadinho. Ai, eu estou enlouquecida. Essa também. Essa também. Uma necessaire mais alta. Aqui ela separou os perfumes, por exemplo. Isso. Os itens de perfumaria. Perfume, desodorante. Então, você está aprendendo como é que vai se organizar a vida aí, né? E é bacana, Nira. Chega de bagunça. Que dá para a gente personalizar com a inicial. Entendeu? Ah, mais essa. Então, por exemplo, se for criança que vai viajar, que vai no acampamento, que vai viajar com a escola, já vai personalizado ou com a inicial ou com o nome. Não, você falou uma coisa bem legal agora, porque a gente está falando de arrumar a mala para a viagem, né? Porque eu não tenho mais criança em casa, né, gente? Mas quem tem criança pode fazer isso na mochila da criança. Exatamente. E por que não, né? A criança usa óculos. Olha que bonitinho. Para a criança guardar o óculos aqui na escola. Não é? Na hora que não estiver usando, na hora que vai tomar o banho. Ó, filho, leva lá para o chuveiro, guarda óculos aqui na hora que for tomar o banho. Põe as coisinhas. Essa daqui é perfeita para a criança. Essa aqui, ó, a criança que toma o banho na escola, que precisa levar o sabonetinho, tudo pronto. Perfeitinho. Essas são as mais convencionaisinhas. Vamos mostrar mais essa aqui, depois essas a gente mostra na outra entrada. Aqui também. Essa eu setorizei só produto de cabelo. Ai, da hora. Aqui ó, que eu acabei de falar. Então, no aque, aí tem uma escova de cabelo. Certo? Da hora, hein? Então, é só você setorizar que tudo fica organizado. A sua mala fica muito mais fácil de você encontrar as coisas na hora da correria, né? E essas daqui eu quero mostrar daqui a pouco porque são novidades, gente. Mais ainda do que aquela ali que eu mostrei. Tô gostando do negócio. Ai, que bom. Acho que agora eu vou me organizar. Vamos organizar essa bolsa, assim que terminar o programa. Ai, tá me dando até um alívio que eu não vou te mostrar a minha bolsa. De jeito nenhum. Ai, eu vou querer ver. Não, 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 não. Eu vou pegar a minha necessaire depois de você dar uma olhada. Gente do céu. Deve ter coisa lá de 2002. Ai, meu Deus. Vamos organizar, então, Mira. Vamos ver rápido o intervalo pra eu correr lá embaixo e organizar a minha necessaire. A gente já volta, tá? Meio dia e 29, já tô de volta. Hoje a gente tá falando das férias, a gente tá falando de organizar a vida necessaire. A gente vai falar de moda daqui a pouco. E falando de moda, para tudo, Brasil, que eu já tô muito diva. Dá uma olhada na minha botinha. Ai, que coisa mais linda. Olha esse salto aqui. Deixa eu virar assim pra mostrar o salto pra vocês. Fala sério, gente. É da Lesobis. Coleção Outono e Inverno, hein? Não, não sei. O Essa tem muito mais. Então dá uma passadinha lá. E quero te lembrar que eles vão fazer um bazar de calçados muito bacana na ACD. Dias 12, 13 e 14 de abril. Bolsas e calçados de R$ 49,90 até R$ 89,90. 12, 13 e 14, tá? Na Avenida da Luz 2525 no Jardim Maracanã. Qualquer dúvida, depois você entra no meu Insta que eu vou colocar tudo bonitinho lá. Combinado? Arroba Mira Filizola. Lesobis, você vai lá, conheça a nova coleção que tá sensacional. E agora você vai conhecer junto comigo também os prêmios do SPCAP pra você que mora em Aracatuba, Presidente Prudente e toda a região. Dá uma olhadinha. No primeiro prêmio tem um Fiat Mobi. No segundo prêmio tem um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio tem um Peugeot 208. E no quarto prêmio tem o Novo Polo. Mais R$ 30 mil pra você. E mais, hein? Tem os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 1 mil pra você concorrer. Basta comprar o certificado de contribuição que custa só R$ 10. E depois você acompanha o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo dia 15 às 9 horas da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então aproveita e boa sorte pra você, tá bom? Bom, a gente começou falando das férias aqui junto com a doutora. Sobre quem tem direitos, os deveres da empresa. Já chegou a sua perguntinha aqui pra gente no nosso WhatsApp. Daqui a pouco eu vou conversar com ela mais um pouquinho sobre isso. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar também que é muitíssimo importante. O porquê que a gente tem que tirar férias e ó, dar um descanso pra cuca. Não é verdade? Então eu vou conversar com a Juliana Ferrari, que é psicóloga, minha amiga. E sabe falar muito bem o porquê que é importante a gente dar esse tempo pra gente. Tudo bom, Ju? Bem-vinda, viu, querida? Obrigada, Mira. Bom, já estamos por dentro um pouquinho do porquê que a gente tem que tirar as férias, que é nosso direito. Certo? Exatamente. Agora, e a importância pro nosso organismo, pra nossa mente, pra nossa criatividade, pro nosso rendimento dentro da empresa, tirar esses 30 dias de férias, de descanso. É essencial. Essencial por quê? Porque a nossa mente cansa e a gente precisa desse repouso. A gente precisa parar com tudo. Pra quê? Aumento de criatividade. Então, assim, o que é importante criatividade no trabalho? Solucionar problemas. Nossa, é. É pensar em coisas diferentes, sair daquela situação que a gente tá lá e não consegue ir além, né? A questão do estresse, inúmeras pesquisas que trabalham com essa qualidade de vida, a questão das férias, né? De você sair, diminuição do estresse. Você desligada mesmo. Exatamente. É essencial pra nossa saúde. E tem gente que sai de férias, mas não consegue desligar, né, Ju? Ou, pelo menos, demora um pouco. Quando consegue desligar, já tá na hora de voltar. Existe aí alguma solução pra essa pessoa conseguir realmente deixar a empresa lá e curtir esses dias? Existe, sim. Como a gente ouviu da doutora, a gente precisa ter um planejamento das férias, né? Isso é importante, esse planejamento, que você consiga ter o tempo de saber quando você vai tirar as férias e a partir daí fazer um planejamento. O que que eu quero fazer, o que que é importante eu fazer nessas férias. Se desligar, viajar. E quando a gente fala de viajar, não precisa ser passeios longos, porque não importa a distância. Importa como você tá e com quem você vai tá. Essencial ter esse planejamento, porque aí sim você consegue se desligar, porque você já se planejou antecipadamente. Entendi, porque esse planejamento tem muita gente também que inventa desculpa, né? E fala, ai, mas eu vou tirar férias, aí depois eu vou voltar das férias, eu não vou ter dinheiro. Então eu não vou viajar porque eu vou guardar esse dinheiro nas minhas férias pra quando eu voltar. Aquele, e acaba gerando uma preocupação a mais de uma coisa que deveria ser legal. Exatamente. Então, que fique em casa, se for de escolha, mas que a cabeça esteja legal. Isso, atividade de lazer, caminhada, reunir com os amigos, né? Ouvir músicas, relaxar. Isso é importante você criar propósitos dentro das suas férias, que você consiga se desligar com atividades que você tenha prazer. Que você busque isso. Tá? Não necessariamente com relação ao custo. E aquela... uma perguntinha aqui. O que que foi, Rodrigo? Pode falar? A produção tá falando. Ah. É. Uhum. Isso, estão perguntando aqui que tem gente que sai de férias, mas não consegue se desligar e fica telefonando pra empresa, fica entrando no Facebook pra ver se tá tudo ok, mandando e-mail pra ver se as coisas estão caminhando do jeito que deixou. Exatamente. Isso não é legal. Não. E até uma característica de insegurança. E tem gente de dentro da empresa também que fica ligando pra pessoa que saiu, né? Exatamente. Tem mais isso também. Ô, Flávio, você não deixou tal coisa. É, pessoas falam assim, olha, sai, vai de férias, mas fica próximo que eu vou te ligar, viu? Ah. Vou te ligar, isso é inadequado, tanto pra empresa como pro funcionário. Porque ele precisa, é um direito que ele tem e o funcionário também mostra a insegurança. Por que que, geralmente, é uma característica centralizadora, que eu não tenho confiança em passar pra minha equipe, né? Então, esse trabalhar, passar, isso é importante pro nosso desenvolvimento mais do que nunca. Então, isso é uma característica mesmo de personalidade, de insegurança, geralmente. Tem que cortar e também dar um corte nessa pessoa que tá te ligando aí, né? Falar, ô, meu amigo, tô aqui relaxando. Limites. Limites. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre isso, tá, Ju? Combinado. Mas agora eu te faço um convite pra você conhecer junto comigo a Nina. A Nina, ela é fotógrafa aqui de São José do Rio Preto. E, gente, de tanto ela escutar nós mulheres reclamando que a gente não fica bem na foto, né? Porque, fala sério, né, gente? A gente tira 40 selfies pra sair bem em uma, né? E ainda reclama, né? A gente só vê, só a gente vê os defeitinhos, né? Então, de tanto ela ouvir, 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 ela criou um projeto sensacional que eu vou mostrar pra vocês agora. Nina é fotógrafa há quatro anos e, cansada dos padrões de beleza impostos para as mulheres, decidiu criar o projeto Amarras. O projeto, na verdade, ele surgiu a partir de mim. Foi quando, mais ou menos em 2014, que eu tive a ideia, mas eu não comecei, eu não coloquei em prática. Prática mesmo eu comecei a colocar agora. É mais, tipo assim, é... Todas essas coisas da sociedade que você vai vendo e aí você começa a acompanhar, talvez por eu ter uma interação maior com a internet, você começa a ver coisas e coisas e você se compara. E aí eu parei pra pensar que, opa, não é bem assim, eu não tenho que ser aquilo. E então eu comecei essa Amarras, né? Que a gente fica tão presa e amarrado naquilo, é uma forma de desconstruir isso. Não só comigo, como com outras meninas também, outras pessoas também. O projeto serve para mostrar a beleza que toda mulher tem. Você tem uma beleza natural. Todo mundo tem uma beleza natural. E eu só quero ressaltar isso nelas. De um ano pra cá eu subi muito acima do peso, né? E eu tô com muito problema de autoestima, não consigo mesmo. E aí eu vi esse projeto dela pelo Facebook, eu sou vizinha dela, mas pelo Facebook aí eu me interessei. Porque eu gosto bastante de foto, né? E aí a gente começou a fazer, pra ver como ia ficar. Elas, ai, mas aqui tá aparecendo o braço. Ai, mas a gordurinha não sei da onde. Eu falo assim, não, calma. Vamos com calma. Aí eu faço uma amostra, eu falo assim, nossa, essa ficou bonita. Na hora que elas recebem em casa, que elas vão olhar, elas gostam muito mais do resultado do que elas imaginavam que iam gostar. E melhorou muito a minha autoestima depois que eu fiz as fotos. Ai, gente, você viu que legal? Só um projeto sensacional, Nina, parabéns. Valeu, porque eu acho que quando a gente mexe com autoestima, tudo melhora na vida da gente, né? E quando a gente tem uma forcinha assim, melhora ainda. Um beijo pra você e sucesso no seu projeto, viu? Agora a gente também vai falar de autoestima, porque a gente vai falar de moda. A minha convidada já tá aqui, a Eileen Miranda, consultora de moda. Tudo bom, linda? Tudo bem, Miriam. É um prazer estar aqui. É um prazer, com certeza. No jornal, agora há pouco, eu fiz uma chamada com o Marcelo Casagrande falando que a pochete voltou, né? Gente, eu não tô falando da pochete aquela. Sabe essa aqui? Tô falando dessa aqui não, tá? Essa não voltou, não. Essa aqui a gente tem que, ó, tirar, né? Tirar de vez. É a pochete que a gente coloca o celular, a carteira, a chave de casa, aquela, sabe? Aquela que usava na década de 80 aí. Ela voltou mesmo? Ela voltou. Realmente ela tá voltando com muita força, tá aparecendo em vários desfiles, tá vindo agora no inverno, tem uma galera usando bastante em festival, porque é algo muito prático, né? Sim, a gente fica com a mão livre. Fica com a mão livre, com certeza. Então é algo prático. Então tá vindo com tendência de moda, tá vindo com detalhes esportivos, com detalhes glans, que são as cores mais... Que são da estação e tá rolando agora no inverno, vai vir até no verão 2018. Olha! E promete. Rock in Rio foi o maior sucesso. Foi. Todo mundo com pochete, mas ela voltou muito mais estilizada. Sem dúvida. Muito mais bonita. Esquece aquela pochete que o papai tem guardada lá no armário, aquilo lá não. Veio, veio com uma padronagem totalmente diferente, ela veio com uma ideia mais divertida mesmo, independente. Antes a gente via muito homem usando mais, era mais homens até do que mulheres. Hoje em dia vê tanto mulher usando, como em festival, detalhes de paetê que tá vindo, então tá vindo com várias tendências de moda sim. Então, eu confesso que eu tinha preconceito, mas vamos confessar que eu tinha preconceito? Você também tinha pochete? O Marcelo também falou que tinha no jornal, ele falou, não, não uso de jeito nenhum pochete. Porque a gente fica na cabeça aquela pochete feia, antiga. Sim, mais grosseira. Gente, esquece, esquece. Vai atrás da pochete de hoje em dia, que é a coisa mais linda do mundo. Eu vou voltar a usar pochete. Assim, tem jeito certo de usar a pochete? Ou ela vai bem com todo tipo de roupa? Ela vai bem com todo tipo de roupa. Tá vindo com essa ideia mais descontraída mesmo. Antes a gente consegue ver também nessa parte transversal, que fica algo mais despojado. Mas tem esses detalhes divertidos, como esse look tem, que é um tom de jeans, tá num festival. Tem essa pegada divertida, que é um detalhe diferenciado. Mas tá vindo também para as mulheres mais clássicas, mais casuais, um detalhe mais delicado. Ou então mais acinturando mesmo, com detalhe de cintura, como se fosse um cinto. Ah, é? Esses cintos bis, ela já tá vindo agora com uma nova roupagem, podemos dizer. Antes, nos anos de 80 e 90, era algo muito mais grosseiro. Isso. Hoje em dia tá vindo até assim, os detalhes tão diversos. Era só aquela de couro, né? Comum que a gente vê, a gente imagina, nossa, vou viajar, vou colocar uma pochete que eu preciso levar documento, preciso levar dinheiro e acabou. Agora não, agora é moda. Agora é elemento de estilo realmente. Olha só. Essa sim, por exemplo, como ela tá usando transversal no ombrinho, tal, não sei o que, também pode usar. Pode usar do jeito que quiser. Pode usar. Hoje em dia a moda tá muito versátil. Você pode usar conforme o teu estilo. Ela tá com uma pantacur, tá com uma botinha, então ela tá totalmente num hit da estação. E ela aproveitou, jogou uma pochete na transversal pra sair daquele detalhe de clochá, que tem o detalhezinho do nó. Sim. E colocou aí no detalhe de paetê, que é um tecido que tá vindo, tá voltando e vai vir agora pra inverno, com certeza. Uma dessa de paetê, se eu quiser usar um look durante o dia, também fica legal ou o brilho ainda continua sendo usado só à noite? Ó, hoje em dia pode usar da forma que você preferir. Você colocando um look mais casual, mais básico, uma t-shirt mais leve, com um detalhe claro e um jeans bem bacana, você pode colocar. Se você não quiser colocar um paetê colorido, investe num paetê preto e vai ser feliz, que fica incrível, com certeza. Olha só, o homem também tá liberadíssimo. Super liberado, sem dúvida alguma. Olha, gente, esse look, você quer mais do que mão livre e outra, né? E outra, segurança. Sem dúvida. Principalmente você vai num show, você vai num lugar, tá tudo aqui, tá tudo aqui. É muito mais... Muito mais prático. Você não vai colocar o celular no bolso, atrás e tudo mais, você tá tudo aqui, tá tudo à mão, tudo seguro, né? E outra, é uma pegada divertida, se a gente for ver. Muito legal. Imagina, a t-shirt, uma de couro básico ou com vários bolsos, ou uma verde militar, não, ele colocou uma divertida. Então pode apostar, com certeza, sem medo. Gente, eu tô adorando essas fotos. Adorando, tudo de festival, você viu, né? Tudo de festival. É muito prático, né, pra gente, sem dúvida. A mulher vai, a gente, quando sai, coloca, querendo ou não, uma bolsa, fica muito preso. Essa já é mais... Essa já é mais convencionalzinha, mas também ficou legal com o look dele. Mas tem uma pegada rock com os detalhes de corrente, então ela fica mais grosseira, tanto mulher quanto homem pode usar, com certeza. E a gente tá vendo, assim, né, aqui nos festivais, tudo mais, pegada mais jovem e tal. Isso fora do festival, no dia a dia, você acha que também voltou mesmo, o pessoal tá usando no dia a dia, você tá vendo isso? Ou é mais show, mais desfile, mais festival? Não, tá voltando, inclusive eu tô vendo muito essas mais centralizadas, mais na parte de acenturar. Coloca um vestido, ele é todo solto, mais evazer, joga a polchete como detalhe de cinto e ainda tem a bolsinha. Então, pro casual, pro dia a dia, tá vindo umas bolsas menores, já reduzidas, inclusive a gente consegue ver em desfile que a polchete tá acompanhando a peça, a roupa, já, como um acessório, já como se fosse um passante mesmo e o detalhe da bolsinha na lateral. Muito bem, então fica a dica pra você, SBT e você também, consultoria de moda. Ailinha, adorei te conhecer. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. E a gente já volta já já pra mostrar pra você mais necessário e continuar falando sobre as férias, combinado? Então não sai daí. Que delícia, já tô de volta, meio dia e 46 ao vivo junto com você. E ó, você mora aqui em São José do Rio Preto? Então confira comigo agora os prêmios do Saúde Cap dessa semana. No primeiro prêmio tem um Fiat Mobi, no segundo prêmio um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio tem um Peugeot 208, e no quarto prêmio tem o novo Polo, mais 30 mil reais pra você. E os giros da sorte também, que continuam com 10 prêmios de mil reais. Pra você concorrer a tudo isso, é só comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 15, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então aproveite, corre lá e compre o seu que ainda dá tempo, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais da Necessaire? Porque a Gi trouxe aqui as coisinhas, a gente já viu alguma. Se você perdeu, depois você entra lá no nosso Facebook, reveja o programa, porque eu fiquei apaixonada aqui. Vou mostrar. Esses são os nossos queridinhos. Fala sério. Ah não, Gi, entra pra calcinha sutiã. Vai viajar? Põe ali. Coloca ali dentro, puxa a fitinha do lado, não fica aquele monte de calcinha sutiã perdido na sua mala, ok? Porque sempre fica, né? Calcinha é difícil de achar. Você põe naquela redinha de cima da mala, também não dá certo, porque ali você quer colocar outras coisas, né? Então você põe aqui. Esse aqui, o que é? Esse daí é um kit de higiene bucal. Esse dá pra você levar tanto na mala quanto na bolsa. Pro dia a dia. Pro dia a dia. Aqui no zíper tem a escova. Isso, a escova e a pasta de dente. Você abre aí. Tá aí dentro. Aí você abre o botãozinho, ela já vira sua toalhinha pra você... Para, para. Para. Você não precisa levar uma toalha junto. Você tem? Você usa esse? Uso com as crianças. Olha aí. Pronto. Pro dia a dia, pra viagem. Sim. Né? Esse é um porta da escola. Esse é pra pôr maquiagem. Ai, gente. Cada um que eu abro, eu vejo o quanto que eu sou dislexa e desorganizada. Além do porta-pincéis, tem o zíper, que é que cabe pó, base, sombra, rímel, o que... Perfeito. O que precisar carregar na necessaire. Agora esse aqui, é uma surpresinha pra você. Diz que você vai viajar, né? Você vai viajar, você põe lá na sua malinha, levou. Chegou no hotel. A bancadinha do banheiro. Você abre. Olha o charme, olha o charme. Você vai dobrando. Além de dislexa, tem as duas mãos esquerdas. Consegue dobrar o negócio. Vamos lá. O cinegrafista tá rindo, mas ele é dislexo que nem eu. E virou uma cestinha. Pronto, pra você enxergar tudo que você tem dentro. A saboneteira. Tá? Fica tudo na mão, organizadinho. Tá bom? Tá bom pra você? Olha que gracinha. Pronto, deixa ali na bancadinha. Na bancadinha do banheiro. E esse pra praia, né? Pra uma viagem de praia ou na piscina mesmo. Não vai molhar. Não vai entrar areia. Se molhar também, não vai molhar os produtos lá dentro. Vai molhar só por fora. Como ela é de plástico, não vai interferir. Então ela é muito prática pra praia, pra piscina. Viagem de férias principalmente. Que vai a molecada que leva um monte de coisa. Isso aqui. Show. Show. Já pode deixar prontinho lá. Já deixa pronta. E essa é mais convencionalzinha. Isso. Essa é de colocar pequenas coisas. Você leva um batomzinho, você leva uma base, um pozinho. Isso daí que você deixa de miudezinhas dentro da bolsa. Aprendeu, Mirafelizola, a ser organizada? Espero que você de casa também tenha aprendido um pouquinho mais. Pra viagem, pra pequenas coisas, pro pincelzinho, pros remédios, pra joia, pro óculos. Ou seja, a necessaire foi feita pra isso, né, Gi? Organizar. Pra organizar a sua vida. Não adianta ter uma só dentro da sua bolsa e jogar tudo lá dentro. Ok. Você pode até ter, como eu tenho, por exemplo. Não vai ficar tudo perdido dentro da bolsa, né? Você não vai ter pequenos objetos soltos. Um batom, um brinco vai tá aqui. É mais fácil pra você pegar. Mas, existe muito mais. Por isso que a gente quis trazer essas novidades pra você. Pra você saber que existe muito mais do que simplesmente uma necessaire só que você coloca dentro da sua bolsa. Certo? Certíssima. Quer te dar os parabéns pelas suas ideias, pelo seu capricho. Obrigada. Valeu, valeu mesmo. Agradeço o convite também. Você é impressionada pelo cuidado, pela sua... Por toda a parte da decoração, pelo acabamento. Isso que eu queria te falar. O acabamento é perfeito. E o material é muito bom. Parabéns. Obrigada, Mira. Show por ter vindo, viu? Agradeço o convite, viu? Eu tô um pouco depressiva agora. Vou sair daqui e vou ter que arrumar minha bolsa. A gente vai organizar depois. Saindo daqui a gente já vai pegar uns apetrechos aqui. Já vamos organizar. Pra deixar, ó, linda. Você tem compromisso já tarde? Não. Tô tranquila. Estou à sua disposição. Temos as três horas. Obrigada, gente. Imagina que agradeço. E vocês duas? Estão dando risada, mas eu vou puçar na bolsa de vocês duas ainda hoje. Não, não se atreva. Não se atreva. Deixa a bolsa lá. De mulher, gente. Negócio é feio, né? É verdade. Negócio é feio. Marisa, você viu que tem um monte de perguntinha aqui pra você? Vim, tem muitas. Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se a gente consegue responder alguma coisa hoje aqui ainda. Olha, não se chegou mais ainda. Vamos ver, vamos ver. Até perdi aqui. Nossa, muita coisa. Aqui. Bom dia, Mira. E quem tem duas férias vencidas, afirma que é obrigada a pagar uma a mais? É mais ou menos aquilo que você respondeu, né? Foi, realmente. O Jonathan de Monte Castelo. Um beijo, Jonathan. Obrigada. É isso mesmo. Tem que pagar. Sim, tem que pagar em dobro. Licença maternidade. Ela perguntou também. Boa tarde. Uma dúvida. Estou de licença maternidade desde janeiro. Tenho férias a vencer em maio. Ainda estarei de licença maternidade. Quero saber se a empresa é obrigada a me dar estas férias após o término da minha licença, ou seja, para que eu fique cinco meses com o meu bebê. É a Camila de Birigui. Camila, um beijo pra você e pro seu bebezinho. Veja bem, Camila. A questão da concessão das férias é uma prerrogativa da empresa. É lógico que aí entra também o bom senso. Você já tem férias vencidas, então, em regra, você usufruiria desse período subsequente. Até mesmo pra poder ficar com o seu bebê, época de amamentação e tudo mais. Mas não é uma regra. Levante-se em consideração que as suas férias estão vencidas em maio. Acredito que aí sim você conseguiria, assim, emendar esse período pra usufruir esse período maior aí com o seu bebê. Muito bem. Olha só, quem tem bebezinho, Ju, aí tem que aproveitar mais ainda as férias, né? É muito comum fazer esses acordos nas empresas, quem é mãe, mulher, mãe, que vai sair de licença maternidade, esse benefício concedido das férias pra prorrogar a data da licença maternidade. Tem empresas que são quatro, tem outras que são seis, mas nem todas são seis. E aí você utiliza esse benefício porque é muito pequenininho, né? Pra voltar. A doutora tava falando que não é obrigação da empresa aceitar a data que o funcionário escolher pra tirar as férias. Mas isso pode ser acordado, né? Isso também é importante, não é, Ju? Quando se chega num acordo pra que esse funcionário consiga esses dias junto com a família, talvez, ou quem tem família longe consiga ir até essa família, passar junto com a esposa, com os filhos. Isso também faz toda a diferença pra que a cabeça relaxe, né? Totalmente, né? Você conseguir conciliar as férias da família, essencial porque vocês vão estar juntos, né? Usufruindo junto desse bem-estar. Por isso que essa questão é muito da mediação entre a empresa e funcionário. Deve-se haver um bom senso desse acordo, porque imagine pra empresa você se dedicar, né? Se dedicar a esse funcionário, né? Ele faz tudo pela empresa. Por que não recompensá-lo diante de uma necessidade dele? Claro, né? Tem que ser em equilíbrio, o que é bom pra empresa e bom pro funcionário. Você tem que ter esse acordo. Mas é extremamente positivo se der pra conciliar. Muito bem. E doutora, pode-se dividir a férias em duas partes ou tirar menos do que 30 dias? Sim. Com a nova reforma trabalhista, é possível parcelar as férias em três períodos. Um que não pode ser menor de 14 dias seguidos e os outros dois que não podem também ser menores do que 5 dias corridos. Então, nós temos agora, com a atual reforma trabalhista, que entrou em vigor a partir de novembro de 2017, essa prerrogativa para o funcionário. Porém, é uma questão que deve ser autorizada pelo funcionário. Que era uma coisa que, na prática, acabava muito acontecendo. Ah, eu vou ter um casamento, eu vou ter uma outra situação, aí posso tirar tantos dias de férias, posso acabar parcelando. Então, a legislação agora, ela veio justamente regulamentar essa questão. Porém, lembrando que deve haver a autorização do empregado nesse sentido. Certo. Para já fazer essa programação desses períodos aí. Isso quem escolhe também é a empresa? Sim, mas precisa da autorização do empregado. Esse parcelamento tem até três vezes. Se ele não quiser, vão ser os 30 dias. Lembrando que um terço das férias é prerrogativa do empregado vender para a empresa. Certo. E temos aquela questão... Como que funciona isso? Vamos falar de salário agora, né? Perfeito. Quando que o funcionário recebe esse salário das férias? Ele é adiantado? Isso. Em regra, ele recebe até dois dias antes de começar a usufruir essas férias. Então, eu vou sair de férias dia 20 do mês que vem, dia 18 cai esse salário. É isso? Cai as férias e aí o que você combinou? Se você vai vender esse um terço, que é o abono pecuniário que a gente chama, ou não. Então, não existe. Até vi uma perguntinha que eu estava de olho aqui no seu celular que ele estava passando. Então, eu vi algumas perguntas. Se eu posso vender totalmente as férias? Não, não pode. Você pode vender em até um terço, que é o abono pecuniário. Muito bem. Vamos ver mais perguntinhas. Olá, boa tarde. Eu sou de Aracatuba. E o que fazer quando a empresa não dá a rescisão e nem faz o acerto? Ela dispensou os funcionários pelo WhatsApp e não deu, nem fez a revisão de ninguém, nem fez o acerto. O que fazer? Bom, nesse caso, acho que é contratar um advogado, né? É, é uma reclamação trabalhista para poder pleitear aí todos esses direitos. Infelizmente, devido a uma grave crise econômica, muitas empresas, até não por querer, mas infelizmente se viram aí com as portas fechadas, sendo impedidas de conseguir pagar aí os funcionários. Mas existem empresas que estão aí no mercado, essa parte de documentação, ela tem que estar muito bem organizada. É aí que caminha a área de recursos humanos, a área aqui da Juliana, junto com o jurídico, para que possa aí haver um preventivo, no caso na área trabalhista, para se evitar problemas futuros. Perfeito. E Ju, do lado psicológico, é legal a gente tirar 30 dias corridinho ou é legal a gente dividir essas férias? Depende muito de vários pontos, né? Tem que analisar, porque as pessoas vão por impulso, tira os 20 dias, volta no descanso e ficou pior. Então, o que a gente tem que colocar na balança, né? Primeira coisa, muitas pessoas preferem vender os 10 dias porque querem juntar um dinheirinho. Ótimo, né? Vale a pena? Vale. Programar os 20 dias para você descansar. Agora, se você tem um ritmo de trabalho extremamente estressante, sobrecarregado, está sentindo aquela estafa, fadiga, o melhor é você aproveitar as suas férias integralmente, porque a sua mente precisa de mais tempo para você se desligar e se cuidar. Então, tem que ter o bom senso, como que está, né? Tem um lado bom. Ah, eu vou tirar, vou ganhar um dinheiro, eu já fico pouco tempo fora da empresa, fica mais fácil para quando eu vou voltar ou não. Depende muito do seu estado emocional. E aí, eu acho que cada um tem que analisar o que é melhor nesse momento para eu tomar a decisão, tá? Fazer tudo, ganhar tudo a gente não consegue. Sempre a gente vai ganhar algumas coisas, sempre, e perder outras, né? Não vou perder o dinheiro, mas eu vou descansar. Vale a pena para mim? Ah, vale a pena. É significativo, porque se eu não faço isso, eu posso ocasionar outras doenças, né? O estresse... Pois gasta na farmácia depois, né? Exatamente. Doenças psicossomáticas, a síndrome de Bourneau, que é um estresse crônico produzido pelo trabalho, pela sobrecarga, né? Então, são coisas que a gente tem que, itens importantes para analisar. Entendido. Tá vendo aí, né? Analisa direitinho. E, doutora, para a gente fazer um resumo geral aí, porque tem muita perguntinha. Ah, antes eu quero mandar um beijinho aqui para a Bianca Souza. Ela tem seis aninhos e ela curte o programa todos os dias. Bianca, um beijinho para você. Seis anos? Olha que gracinha. Já tá pensando nas férias aí, não, né, Bianca? Tá longe ainda. Deixa eu te perguntar, para fazer um resumo agora. Agora, quando tá chegando na época das férias, então esse empregado pode sempre falar na empresa, conversar, entrar num acordo e negociar tantos dias, quando ele vai tirar essas férias. Isso pode ser conversado, então? Pode ser conversado, sim. Ó, isso fica muito claro, gente. Quanto até ao pagamento, à venda de um terço e tudo mais? É, a venda de um terço é uma prerrogativa do empregado. Ele pode vender, sim. Não, é uma prerrogativa da empresa. Então, essa questão, Mira, é o que nós frisamos. É toda essa parte de negociação, que a Juliana também falou muito bem, no sentido de haver uma conversação, um acordo, de qual período que é melhor. É lógico que para um pai, para uma mãe, é melhor ele conciliar aquelas férias com as férias do filho. Isso é muito importante. E lembrando que o estudante, perfeito, lembrando que o estudante, ele obrigatoriamente, ele tira as férias dele conciliadas com as férias escolares. Então, isso também é muito importante para se ver. Mas tudo é uma questão de bom senso e de conversa. Muito bem, então isso é muito importante, né? E, Ju, quem sair de férias, saia de férias. É isso. Saia de férias e aproveita que a nossa vida é muito curta. A gente passa mais tempo no trabalho e por que não fazer desse momento especial para cuidar de você e ter mais energia para produzir mais, para render mais no trabalho e desenvolver a sua carreira. Então, a gente precisa, é necessário. E, gente, os dias estão passando tão rápido, né? Assim, ó, um mês passa assim, né? Tem gente que fala, ai, mas eu vou ficar um mês em casa, mas eu vou ficar um mês sem trabalhar, mas eu nunca... Consegue. Consegue, sim, consegue. Você precisa disso, né? E o que eu digo, esse ano aqui eu vou tirar férias da SBT, quero ver quem vai me substituir. Quero ver quem será que vai me substituir. Já deixa a pergunta no ar. Porque a gente precisa. A gente precisa porque eu quero, porque todo mundo que tem esse direito tem que usufruir, sim. Mas tem que usufruir direitinho, como vocês disseram, né? Com toda certeza. Meninas, obrigada pelo bate-papo. Valeu, doutora, obrigada por ter vindo. Foi ótimo, viu? Obrigada, foi um prazer. Ju, obrigada por ter vindo mais um dia. Foi ótimo. Vamos arrumar as bolsinhas agora, as duas, bem bonitinhas e organizadas. Mulheres de férias, lindas, maravilhosas e organizadas a partir de hoje. Vamos lá? Vamos. Messa para 2018. Mentira! Não, agora a Ju vai me ajudar, ela vai me ajudar. Gente, obrigada, fica com Deus. Amanhã tem mais programa, tá? Curta a sua tarde aí. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.